Música Eu sou MC UREN, representando o Brasil, sucesso no exterior, só quem bota, quem abriu Eu sou MC UREN, representando o Brasil, sucesso no exterior, só quem bota, quem abriu Eu sou MC UREN, representando o Brasil, sucesso no exterior, só quem bota, quem abriu Eu sou MC UREN, representando o Brasil, sucesso no exterior, só quem abriu Eu sou MC UREN, representando o Brasil, sucesso no exterior, só quem abriu